Meus amigos e minhas amigas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade Minas Gerais. Eu já tenho uma história de trabalho com todos os municípios do estado, mas especialmente com João Pinheiro, quando fui presidente da EMATER, secretário de Estado de Agricultura, secretário de Estado do Trabalho e como deputado federal. Agora eu quero pedir o seu apoio e o seu voto para eleger esse grande amigo, esse grande vereador, o Paulinho Trevo II, para vereador, com o número 14.555. Paulinho Trevo II, 14.555. E para prefeito, Edinho Celcinho, com o número 12, aperta o confirma e vamos para a vitória. Com solidariedade a gente muda o Brasil.